Foi realizada no final de semana agora a aplicação da prova do PISME 3, uma das formas de ingresso na Universidade Federal de Juiz de Fora. Segundo a Coordenação Geral de Processos Seletivos da UFJF, cerca de 80% dos candidatos inscritos compareceram aos locais de prova. Segundo o balanço, divulgado pela coordenação ao todo, nos dois dias de prova, 3.402 pessoas não fizeram a avaliação. Vamos assistir. Foram 8.015 inscritos no módulo 3 do programa de ingresso seletivo misto da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem chegou mais cedo aproveitou para rever os resumos, conversar ou mexer no celular. A Giovana quer fazer odontologia e estava recebendo as dicas da mãe, que já estuda direito na UFJF. Como eu estudo em escola pública, eu não tive muito suporte, mas por outro lado eu fiz um curso extensivo para o PISME e o revisional também, então isso ajudou muito. Acho que um apoio extra faz parte sempre. O coração mãe é mãe, né? Então, a gente está confiante. Para o campo de juiz de fora, o curso de administração noturno para a cota B, que é destinado a alunos de escolas públicas que não se declararam negros, foi o que registrou o maior número de inscritos. São 40 candidatos por vaga. O segundo mais concorrido, também do grupo B, foi psicologia, com 33 candidatos por vaga. Já no campus de governador Valadares, o curso mais concorrido foi medicina. A maioria dos estudantes que iam fazer a prova apontaram a dificuldade de manter o foco nos estudos durante o período de isolamento. Foi bem complicado por conta das aulas online, não ter o professor fisicamente para te ajudar melhor e tal. Ao passar dos dias, assim, até acostumar melhor, mas mesmo assim foi bem complicado. Com o ritmo da quarentena, foi bem difícil de manter o foco, mas acho que é priorizando cada matéria, fazendo bastante exercício e praticando, que é muito importante para a época de vestibular. As provas do módulo 3 do PISME foram aplicadas em Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda. Aqui em Juiz de Fora, foi feito um estudo para definir os locais de prova, baseado no CEP dos candidatos. Tudo isso para evitar aglomeração no campus e também transtornos no trânsito. Esse ano nós tivemos que ampliar o número de escolas, de espaços, em que as provas estão sendo realizadas. Em torno de 33% dos candidatos estão fazendo provas perto da sua casa. Então, com isso, nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo, a gente acredita que vai diminuir a aglomeração, vai diminuir o trânsito também pela cidade. Como a avaliação foi aplicada presencialmente durante a pandemia, os candidatos receberam orientações sobre os protocolos de biossegurança no edital do concurso. Como, por exemplo, o uso de máscaras que tampem nariz e boca. Essas máscaras não podem ser de tecido vazado, tricô, crochê. Elas precisam de ser uma máscara de boa qualidade. A recomendação para candidatos trazerem mais de duas máscaras, porque são várias horas de prova. O uso do álcool gel. A necessidade de estar sempre higienizando as mãos com o álcool, se precisar solicitar fiscais para ir ao banheiro. A questão também da alimentação, o que pode e o que não pode trazer. Isso tudo está presente no edital e reforçado nos protocolos de biossegurança. Não estou tão preocupada, não, porque eu acho que foi investido em segurança. Um número reduzido de alunos por sala e tudo. Toda a preparação a gente faz a nossa parte. Máscara, álcool em gel. Fico meio ansiosa, mas confiante, porque eu sei que eu fiz minha parte e o que tiver que ser, vai ser. A gente se sente um pouco aflita, ainda mais com essa pandemia, Covid-19. Mas eu estou me sentindo um pouco confiante, sim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E para todos os jovens que estão aqui hoje. E as provas para o módulo 1, elas estão previstas para os dias 27 e 28 de março. Já o módulo 2, para os dias 24 e 25 de abril, as informações estão disponíveis no site ufjf.br.